A PUC-Rio é historicamente uma universidade que tem em sua trajetória a inovação e estar sempre à frente das inovações, do estado da arte em termos de ciência e tecnologia. Eu gosto de entender a PUC, a universidade, como parte de um ecossistema. Esse ecossistema tem diversos componentes que naturalmente envolvem as pessoas da universidade, que são os seus alunos de graduação de pós, o corpo de professores, grande parte do qual se dedica ao ensino e à pesquisa. E durante esse trabalho de pesquisa você também faz muitas vezes desenvolvimento de soluções para o setor externo da universidade, para as indústrias, para as empresas e assim por diante. A gente tem hoje, tanto na parte dos equipamentos, laboratórios e principalmente o know-how dos professores, um conhecimento que a gente pode falar de world class, de padrão global. Mas o mais importante é a vocação da universidade para fazer projetos em colaboração com a indústria. Muitas vezes a pesquisa que nós realizamos já são, digamos, voltada para uma demanda que a gente identifica no mercado. Às vezes essa demanda é incipiente, mas acho que o papel da universidade está sempre um passo à frente. E com isso a gente consegue transferir para a indústria coisas que muitas vezes estão saindo no mercado. Nesse processo a gente consegue levar para o mercado, levar para as empresas, para as indústrias, inovações que vão somente se transformar em realidade prática no momento que você faz essa ponte entre o conhecimento de alto nível que existe dentro do CTC da PUC e as necessidades externas. A PUC está sempre destacada nos rankings de interação academia e indústria. E hoje a gente pode citar que essa contribuição da universidade em projetos de inovação aberta com a indústria tem gerado impactos positivos, inclusive para a sociedade e para a economia. Existem duas componentes fundamentais da ação dos professores, que é você ser empreendedor e você ser inovador. A empresa pode usufruir desse empreendedorismo interno do professor para criar soluções novas que são aplicadas na empresa no seu respectivo mercado. O professor inovador, ele traz também tecnologias novas ou aplica conhecimentos novos de base científica e tecnológica e extrapola isso de dentro da universidade para o setor produtivo. Então que uma indústria pode nos esperar da gente a agilidade e as entregas comprometidas com um alto valor tecnológico agregado. Essa simbiose, academia e indústria, acaba ajudando vários setores produtivos. A gente pode citar o setor de oil and gas, a área de energia, a área de saúde, a área do agronegócio e também a área de tecnologia, olhando aí o uso da indústria 4.0, inteligência artificial. Muito do que a gente faz está relacionado com a indústria do petróleo. Nós temos uma característica em termos de exploração e produção de petróleo que é única no Brasil. A própria característica do fluido existente, da estabilidade do poço são coisas únicas que têm que ser desenvolvidas no Brasil. Você não vai encontrar essa tecnologia fora. A Pug tem hoje um parque tecnológico, um dos mais atuais e modernos que nós temos no mundo. Nós temos de fato equipamentos de ponta, de última geração, muitas vezes oriundos desse tipo de projeto, onde as empresas fazem esse investimento, sabendo que aqui tem uma mão de obra altamente qualificada para operá-los. Nós temos professores de padrão mundial, temos laboratórios de padrão mundial, com equipamentos de última geração que são extremamente eficientes, extremamente modernos. O propósito da universidade é, de fato, além de entregar à sociedade alunos capacitados, é também atender às demandas da sociedade em termos de resolução, de novidades, de pesquisa básica, de pesquisa aplicada. Então, além da gente capacitar nossos alunos, o nosso corpo docente, a gente também pode atender às indústrias de uma maneira diferenciada, justamente por termos um corpo docente de especialistas em diversas áreas. A universidade tem a visão de que a gente vai formar um profissional competente, com competências vastas, que vai ser capaz de aprender o que vai mudando ao longo do tempo na ciência e na tecnologia e no mundo dos negócios. Se as empresas têm essa visão também, de que a gente está capacitando pessoas e não formando estritamente pessoas com competência técnica muito específica, que pode deixar de ser importante com o tempo, se a empresa tem essa visão, a gente tem uma sinergia em que a formação de pessoal, que é o papel da universidade, também passa a fazer parte da ação da empresa. E eu acho que isso é um resultado positivo para a sociedade, para a gente melhorar as condições do país como um túmido. E essa é a ideia também nesse novo curso de engenharia, é que a gente forneça ao mercado um profissional melhor capacitado a vencer desafios. Na PUC nós estamos reformando os currículos dos nove cursos que a gente oferece nas engenharias. Essa reforma curricular, ela implica em justamente parar de pensar no aluno como um absorvedor de conhecimento específico e tentar dar ao aluno o ganho de competência, o que a gente chama de competências hard, hard skills, que são as competências técnicas mais específicas, e as competências que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades de relacionamento, trabalho em grupo, liderança, uma característica mais socioemocional. Nesse sentido, nós criamos no nosso novo currículo dos nove cursos de engenharia, nós criamos cadeiras de projetos, que são cadeiras que o aluno vai interagir com diferentes setores da universidade, vai trabalhar em diferentes temáticas, vai interagir com o pessoal de empreendedorismo, vai interagir com o pessoal de engenharia ambiental, vai interagir com o pessoal de software, de ciência, de materiais. E nesse processo, ele vai pouco a pouco entendendo a inter-relação entre as áreas. E se você dá um passo atrás e pensa no que é pesquisa, pesquisa tem um componente de formação interdisciplinar. Todo esse ativo que a universidade tem, desde a parte de equipamentos, como também do know-how, do conhecimento dos seus pesquisadores, é fundamental trazer essa interação cada vez mais intensa entre a academia, os setores produtivos, para que a gente possa, inclusive, ajudar o Brasil a subir nesse ranking global de inovação. As indústrias, dentro de um campus como o da PUC, com a sua diversidade, elas têm uma oportunidade também de verificar a qualidade dos seus produtos. Nós temos também a oportunidade, aqui dentro do campus, de realizar uma série de pesquisas e desenvolvimentos que nas próprias indústrias seriam um investimento enorme para ter esse corpo técnico tão capacitado e tão diverso. Então, sem dúvida nenhuma, aqui é um celeiro, realmente, de oportunidades para qualquer indústria. A universidade, hoje, tenta apoiar aquilo que é a pesquisa de excelência, para que as empresas possam se valer dessa tecnologia, desse know-how da universidade, até para enfrentar os desafios da nova economia que vivemos no século XXI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto